Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista. Hoje é para comentar o resultado da Fleury. Saiu ontem, onde a gente teve a teleconferência. Não foi propriamente um dos melhores resultados que já saiu ali na Fleury, mas de qualquer forma eu não achei propriamente um resultado negativo, especialmente se a gente considerar o preço do ativo. Para quem não conhece, para entender um pouco mais do ativo, tem aqui embaixo na descrição os vídeos feitos anteriores, onde eu entro mais a fundo na operação, coisa que nesse momento tem aí um hiato, onde a gente não tem provavelmente uma continuidade de uma forma muito consistente com o que a gente tinha anteriormente no ano passado da operação. Inclusive não teve análise do quarto trimestre de 2019, porque não era relevante pós-Covid. Era muito mais interessante aguardar para ter análise do primeiro trimestre de 2020, já vendo ali um pouco do efeito dessa mudança no ativo. O Fleury, o grupo Fleury é uma rede de laboratórios com alguns plus ali, e aí alguns plus eu digo infusão de medicamento, ortopedia de baixa complexidade e o genômico, que não deixa de ser um exame laboratorial, mas é de uma forma um pouquinho diferente, é um projeto mais de longo prazo da empresa. A tese continua tendo aí três pontos principais. A questão é que, apesar da tese não mudar, a gente vê algum sanfonamento e intensificação em alguns dos pontos. Eu estou querendo dizer o quê? Alguns dos pontos ficam sanfonados e acabam tendo ali a continuidade deles mais tranquila de avaliar e também de tocar para frente no período pós-Covid e alguns deles são intensificados nesse momento justamente pela situação do Covid. A gente tem primeiramente, então, como ponto ali, o crescimento preservando margens. Isso daí claramente fica danificado, uma vez que a gente está passando por uma situação onde vai ter aumento do custo fixo, por cuidados para não transmitir o Covid, por redução na operação, por uma sequência de motivos, mas também por falta de cliente para alguns processos eletivos ou exames. De qualquer forma, eu acho que isso daí fica sanfonado para o futuro, uma vez que grande parte dessas operações que são deixadas para outro momento e que acabam causando uma redução da operação são operações ali que são de exames e eletivos, eventualmente têm que ser feitas. Então, tudo que a gente está fazendo, na verdade, é passar deste momento esse tipo de acontecimento, de exame, de procedimento eletivo, para um momento futuro. Então, deve gerar ali um pent-up demand que justamente compense esse curto prazo negativo quando a gente pensa longo prazo da operação, normalizando essa operação quando a gente pensa em um ano, um ano e meio. Então, é algo que simplesmente fica sanfonado, pressionado para um futuro próximo onde deve ter um aumento ali na demanda, desproporcional justamente para compensar esse tempo em que as pessoas deixaram para depois fazer aquele tipo de operação. Mas o que isso vai levar em consideração que a gente está falando aqui de clientes de média alta e alta renda, então clientes que não são afetados propriamente no que tange renda de uma forma muito agressiva, então não é como se eles, em grande parte, perdessem a capacidade de usar o serviço da Florido, a mais e por aí vai. Mas o que isso é importante notar que a parte de infusão e ortopedia tem ali um crescimento de fluxo justamente com as pessoas que têm esse tipo de necessidade fugindo ali de um ambiente hospitalar onde você tem, querendo ou não, por mais que não tenha o risco, o risco de ser exposto ao Covid, você acaba tendo ali um medo a mais, então você acaba correndo para clínicas que não têm esse ambiente hospitalar de tratamento de Covid. O segundo ponto, que era inovação, o investimento no digital e as melhorias é acelerado, a gente vê acelerado e com inclusão de novas iniciativas, então a aceleração tem como exemplo o Campana Até Você, foi lançado em dezembro de 2019 e agora está com crescimento mais forte, uma vez que é um laboratório 100% digital e que a coleta do material laboratorial é toda feita onde for mais conveniente para o cliente, então pode ser em casa ou em qualquer local que ele ache melhor, isso daí é super ligado com esse negócio de isolamento social, ligado também com a necessidade de menor toque e contato com as pessoas, o agendamento, por exemplo, dos exames é todo feito online, isso é super positivo, e a inclusão, como inclusão de novas iniciativas, a gente vê iniciativas que respeitam o isolamento social, que é o caso tanto do drive-thru para alguns exames, onde você não tem nem que sair do carro para fazer, por exemplo, o teste do Covid, e telemedicina, que não só tem crescido e tem aparecido como oportunidade, agora eles veem, a galera da Fleury ali vê como algo sem volta, então é algo que deve permear a operação da empresa no futuro, eles chamam ali de cuidar digital, em um mês de operação eles têm mais de 2 mil médicos inscritos, em 24 estados, alguns desses estados nem têm a presença do Fleury, mesmo assim já têm médicos inscritos, e há uma média de 300 consultas agendadas por dia, o que é super positivo, é uma operação ali que claramente mostra um médio-longo prazo promissor, algo que pode ser uma nova fonte de renda, especialmente explorado de uma forma mais agressiva e que acaba sendo beneficiado pelo acontecimento do Covid, uma vez que telemedicina antes estava sendo muito discutido e não tinha propriamente uma definição de regras, nem uma aprovação para tocar esse tipo de operação. E por último ponto, a diversificação do portfólio, que agora vira, na verdade, diversificação e aumento de portfólio e de share, de share de mercado ou de outras áreas. Por que eu digo isso? Também está sanfonado, ela não vai por preservação de caixa, ela não vai começar a fazer M&A agora, não vai sair comprando operação, nem expandindo muito forte a operação, porque a preservação de caixa justamente visa passar por esse momento com solvência, com liquidez, que a gente não tem uma previsão ainda de quando é que vai ser o final disso, então é importante manter esse caixa, manter ela líquida, ela faz inclusive um movimento disso que eu explico daqui a pouco quando eu falo da alavancagem. Porém, entretanto, todavia, a gente deve ter um... com esse setor sendo muito pulverizado, a gente deve ter operações aí falindo ou tendo dificuldades de operar, e aí, como eu falei para outras operações que eu analisei antes aqui no canal, a gente deve ter uma questão de terra arrasada, então no pós-Covid várias operações de laboratório devem estar ou quebradas ou com muita dificuldade, por serem operações menores. Isso daí ajuda bastante ela a ganhar market share no setor, mesmo que ela não faça compra de operação nem nada, e além disso, obriga algumas operações ou torna mais interessante para algumas operações se juntarem a Fleury ou fazerem um contrato de venda ou algo do gênero que vai ser beneficiário, com certeza, para grupos grandes, que é justamente o caso da Fleury, que tem disponibilidade de caixa, capacidade de alavancagem e por aí vai. Isso não só pode aumentar o share, a participação nos mercados que ela já opera, como pode aumentar justamente a chance, a oportunidade de atingir novos mercados e novas áreas através de M&A ou através de simplesmente, de fato, investimento em crescimento para novas áreas, que foi inclusive o caso do genômico, o caso da ortopedia de baixa complexidade, infusão de medicamento e por aí vai. Isso tudo que acaba sendo um cenário negativo no curtíssimo prazo, mas positivo no longo, com um desconto aproximado do preço do ativo de três meses, três meses para trás, para cá, de 33%, então um desconto consideravelmente grande para uma empresa que tem um longo prazo promissor e que já está sentindo uma melhoria na operação depois do primeiro trimestre de 2020, não muito agressivo, ainda está pior do que o normal, mas ainda assim uma melhoria da operação a partir do segundo trimestre de 2020, já estão sentindo isso, um crescimento mais light, mas melhoria versus o que a gente está vendo aqui. Então a gente faz um do diligence do estrago só para entender como é que está a operação por dentro, uma vez que a gente já entendeu qual é o processo do racional para fazer esse investimento, do porquê fazer. Sem-store sales tem uma queda forte, mas não é traumático, o geral ali, queda de 4,6% é considerável, só o a mais de São Paulo que fica positivo e conforme dito, antes a gente espera justamente um pent-up demand que deve compensar toda essa perda de sem-store sales com um crescimento mais agressivo do que o comum no médio e longo prazo. E coloco aí o quadro também dos efeitos de incorporações por curiosidade, só para a gente ter uma noção de quanto foi o crescimento se a gente considerar as operações que entraram novas. O operacional, quando a gente passa, tem uma receita líquida que tem ali um aumento de 1,9%, então acaba sendo interessante, tem ali meio que uma manutenção da operação como um todo. O custo sobre a receita líquida, como proporção da receita líquida, tem um crescimento considerável, então é o que a gente vê aí a redução na operação por causa do Covid e tal, pesando no custo fixo versus aquela... versus o tamanho da operação versus a receita líquida. Quando a gente fala de despesa operacional, é consideravelmente mais estável, então a despesa operacional versus a receita líquida passa aí de 10,3% para 11%, não é propriamente um crescimento muito agressivo, o que mantém ali a eficiência deles, custo operacional justamente ligado à capacidade de rodar a operação baseado justamente na demanda variável daquilo, diferente do custo geral ali que é muito mais baseado no custo fixo, então tem um aumento pela falta de diluição da operação, pela manutenção do tamanho versus a operação como um todo. De qualquer forma, o EBITDA vem com um efeito bem negativo de 16,7% de queda, a margem passa de 27,4% para 33, desculpa, de 33,6% no primeiro trimestre de 2019 para 27,4% agora, então é uma queda considerável, aproximadamente 6 pontos percentuais de queda na margem, não é algo comum, mas é uma situação causada pelo choque exógeno que a gente está tendo do evento do Covid. É interessante dar uma olhada também na margem do EBITDA tirando o IFRS porque o IFRS exclui do EBITDA com o IFRS exclui do EBITDA toda a questão de aluguel e aí a empresa opera com vários centros de coletagem laboratorial e por aí vai, então o aluguel acaba sendo uma parte importante e a gente vê que a proporção de redução da margem é praticamente a mesma, então próximo de 6 pontos percentuais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas bem casada com o EBITDA pós-IFRS. O lucro líquido tem uma queda consideravelmente forte, 36,6%, então de fato a gente sente aí o peso do Covid-19, a margem vai de 13,2% no mesmo período do ano passado para 8,2%, a alavancagem não é propriamente preocupante, faz parte desse momento que a gente está vivendo, novamente, vejo isso sendo corrigido no médio e longo prazo por causa do pent-up demand, por causa dessa demanda que fica segurada ali e que deve ser retornada à operação à medida que a gente sair do Covid-19, dessa questão que a gente está vivendo, alavancagem controlada com aumento de liquidez, a empresa inclusive fez mais uma operação depois desse trimestre de 400 milhões de reais, tomando ali 400 milhões de reais em abril de 2020 justamente para garantir a liquidez, endividamento, dívida líquida, versus ebita pré essa operação de 400 milhões 1,1 vezes, então não é propriamente uma alavancagem grande, vem aí alinhada com o que ela vinha trazendo, eventualmente você lava um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, entre 0,8 vezes e 1,2 vezes, então tranquilo. A gente está num momento de baixo custo de carregamento da dívida, então não é propriamente problemático ter um endividamento um pouco maior, o custo de carregar isso versus o risco de estar insolvente vale muito a pena e mesmo com o stress test, no máximo, o que não está acontecendo pelas análises da empresa, a empresa ficaria tranquila mesmo com o cenário mais agressivo de dificuldade financeira. Fluxo de caixa operacional forte, o que é super positivo, especialmente no momento desse de pressão de liquidez, o CAPEX casado com a tese de investimento como dita antes, a questão da digitalização da operação, responsável ali por 38% do CAPEX como um todo, tem uma redução no CAPEX, obviamente, momento de segurar a caixa, mas de qualquer forma muito alinhado com a passagem nessa direção de digitalização da operação. Minha posição está aqui do lado, eu vejo essa operação como no-brainer, é uma análise consideravelmente rápida porque é trivial, a gente tem uma operação que é descontada, futuro promissor, casado ali com o sanfonamento daquela receita que ela deveria estar recebendo agora para um futuro próximo, algumas atividades acelerando, que é o caso, por exemplo, de digitalização de operação, de novas investidas levando em consideração isolamento social e conforto e comodidade para o cliente final. A continuidade da tese é válida, como mostrei agora há pouco, com alguma diferença do timing ali só e é muito possível, muito possível mesmo, vejo como muito provável a normalização desse período deficitário quando a gente pensa a longo prazo com o pent-up demand, com essa demanda voltando para a operação justamente por ter sido adiada apenas e não cancelada de uma vez por todas. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investido com sim, só falar comigo lá, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como o melhor detalhe. Até a próxima análise.